Música Gostou o Niki Amei, eu adorei o lixo O que essa vaga mano tá achando que ia me jogando no inferno? Eu não pude acreditar, que além de eu não conseguir dar o lixo, eu vou perder os meus Mas essa looks, tá se achando muito não, sua puta Nossa gente, ficar aí faz uma jungle assim, uma delícia né Tá aqui Ai como que é esse charme caralho, não sei que ela ia dar um passo pra trás não Ele foi todo pra cima de você, eu achei que ele era o pão abasal Pisa mami Ela aqui é 3 kill de Ignite essa puta, é louca? É louco o Mubu, eu só sou gay, eu lembro Ô caralho, não podia aqui, morreu Como é que fazer? Tinha um echo aqui velho Vai tomar no cu A família tá vindo Eu não tenho ult, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, tá? Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Pode ir, pode ir Já tô sem vida, vai Peguei uma Eu vou no Lúcio, eu vou no Lúcio, eu vou no Lúcio que não tem escape Ele morre Ele morre Flash Já que você tem flash Nome do céu Tudo, tudo Luke tá descendo, cuidado com a ult dela Ah tá no mentindo Ah não é da base Ah não é da base Ah não é da base Vamos base Vamos base, Lúcio, que eu fico louca Olha o Lúcio aqui Olha o Lúcio aqui Tô atrás em fase Sai fora lixo Eu tô te ajudando, um pedaço de fezes É que tá mid O lixo que você não deu no começo, foi? A vagabunda, a vagabunda vem na minha linha e pega o meu ciclo tudinho Escrota Escrota Vou tudo, puta burra Tô tentando pro TV de Ignite Ai, manuts e base Ixi Ute, ute, lutte Não Oxi Ignite Não tá sem vida Amiga, eu vou perder essa wave aqui inteira Ganca isso aqui, pelo amor de deus Sem flash Só mata Só mata isso Putz cê, vai dar uma turma Meu deus Eita porra Não deu não Tinha um eco aqui no caminho do caminho Pois então dá Da TP Não precisa chegar e dar um certo tempo Ah, 14 segundos, amiga Trolei Foda, mulher, cê falou que tinha PP, mulher Mas depois eu falei, amiga Mas na hora que cê falou, ia fazer o quê, mulher? Ia entrar dentro do meu cu, avesso Não Não tá por aí Não tem nenhuma wave pra dar TP? Só mata aí com o Ignite nele Boa Amiga, o Jax tá muito forte E ele tem Era bom se eu não tivesse aqui Aí ia ser mais fácil Nós dois não conseguem, não Olha, cuidado, cuidado Minha Q, viu? Vou dar um dive nessa, Lux Pra achar de ser gay Olha, tem dois aqui Misericórdia Vem, 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 vem Matei aqui, gente Vou levar top Eles tão aqui, viu? Eles tão ali, quase todo mundo Eu sei Smite, mami Ele tava de Smite, mas eu roubei Tudo Foi close Ele é meu amor Roubá 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 Aí meu amor Pra não ajudar vocês Ok Eu tô de TP Eu tô Ai, eu me bloqueou Não consegui ultar esse lixo Morreu Nossa, que imbécil, muna Tô subindo, gente Não tenho nada pra ajudar Smite, duas milhões Foda-se DGWP, lógico Você é horrível Olha aí Ela falou que foi DGWP Aí ela... 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 Que sorte é essa? Que sorte é essa? Que sorte é essa? Que sorte é essa? É, meu amor Foi sorte mesmo É something about Tem que aceitar que essa área aqui Ela é bem famosa Ai, coragem Vai dar uma luz da área Amigo, eu vou nele Vai nele, sai nele, sai nele, não Uhum Oh, girl Eita, moleque Eu tô morrendo pra chegar, ó Morrei, morrei Eu tomei o stun E eu jogando de que hora falando isso? Eu achei esse stun aqui da Leona Muito mentiroso Porque eu tinha saído de cima Com a ult Ah, ok, né? Um aso Gastei minha ult Eu A Leona lutou? Só no luta Só no luta Só no luta Calma, não Vou puxar aqui Não consigo sair, velho O barão deles É, agora É, tá só no... Totalmente a errada O FUT tá puxando aqui Totalmente a errada a CTF E pega A CTF é erradíssima Quase Mulher Não é bad Mas tudo bem Leve Nib, amiga Não, não vai conseguir Não vai conseguir Não vai conseguir Sobe o dragão aqui, amiga Sobe o dragão Nada Maravilhosa Todo mundo tem Maravilhosa Me ajuda Me ajuda, gente Cadê ele? Cadê ele? Cadê o resto? Ele voltou na ult? Noi, Vano Aqui, olha Charmado Charmado Maceta, maceta Amiga, maceta Boa, 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 boa. Sai fora! Boa, boa, boa. Vai, vai, vai. Escudo, escudo. Ninguém tem mais nada lá. Ninguém tem mais nada lá de flash. Foi só o peito. Ninguém tem mais nada lá de flash. Acho que buceta é essa. Pronto, agora foi o CD que ele fez sua morte ali em boa. Tudo. Nossa, eu toquei bastante. Usaram tudo e me escreveu aqui. Amiga! Calma, calma, calma. O menino atrás, vai pra trás. Tudo! Nossa, amiga, bisou. Sem ult. Morreu sem ultar, pra deixar de ser bicho. Não! Não, amiga, você... Tudo bem, tudo bem. Deu certo, deu certo, deu certo. Meu nome, é pra luva e tá aí, aí, aí. Ai, menina, não sei nem o que aconteceu. Não entendi nada. Na hora que eu vou roubar o Lúcio, a Lu lutou, jogou ele pra Lúcio. Tem que puxar aquela wave do pote. Eu empurrei o Doth, mas deu certo. Deu certo, foi tudo. E agora volta, volta pra gente não lutar aqui não, peraí. Sem ultar. Você vai morrer mais uma vez sem ultar, pra você deixar de ser bicho. Agora a gente faz o Nib do bot. Eu só ganhei só o furacão na cara dele, se o Max o Lúcio. Não, você também, sua puta. Tudo, tudo furacão, protetor. Nib, 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 nib. Venta os protetores! Acho que o macho dos milhões. Acho que o macho dos milhões. E dá logo o B. Vem pro barão, pro dragão, dragão, dragão. Dragão, 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 dragão. Dragão, 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 gente, dá P. Vem rapidinho. Eu tenho TP. Descendo direto. Então não, não nasceu. 12 segundos. Cuidado, só cuidado que o Flores já nos mata, nos mata! Nossa, mas agora vocês foram bem inocentes. Cuidado, tá só vocês dois aí. Sem zona, sem zona. Sem zona. Cuidado, cuidado, cuidado. Ultou. Sem ult. Morri, sorry. Quase. Mas a torre, ali a base. Da TP lá, da TP lá, Júnior. A base dele tá toda aberta. O top, né? Não, não vai lá não, 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 não. Muito arriscado. Você vai tomar um pick-off face, né? Não, relaxa. Ok. Eu vi que o Jax tá no top, no mage. Eu vou puxar com a coisa do TP. Cuidado com o Flores do Jax. Beleza, beleza. Gente, vou bem e vou pegar um item, tá? Cuidado, mid. Foi foge pra quem der slow agora. Todo mundo voltando no Júnior. No Júnior. Cuidado aí, cuidado aí, Júnior. Júnior, o que tu tá fazendo, amiga? Era pra poder botar vocês mais pressão no mid. Não, amiga. Tá doido. What the fuck? Era sério, amiga. Mas, amiga, como que você vai botar pressão, amiga? Se você for, ele se matou. Agora a gente vai tomar pressão porque não tem você pra ajudar. Que loucura que foi essa? Não, ó. 40 segundos, ó. Não tem objetivo ainda, ó. Tem barão, né, velho? Ó, eles ali, eles ali, ó. Eles estão preparando pro barão, amiga. Eles vão fazer isso. Eles vão dizer que tem isso aqui. Não, eles fazem muito rápido isso aqui. Amiga, mas infelizmente... Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. É deles, é deles. Ó. Buracão anal! Nosso protect foi muito... Sai, só volta. Só volta, gente. Eita. Calma, gente. Calma, pera aí. Não inventa de brigar, não. Morreu, morreu. Morreu, morreu. Cheque. Ó aqui o Jaxx, eu quero aqui o Jaxx, Jaxx. Calma. Eu preciso matar esse scary aqui. Ó, pronto. Vai, vai, vai. Conseguir fazer isso aqui. Está. Só puxa o barão, puxa o barão. Puxa pra cá. Pra cá, pra cá. Ela vai startar. Eu tenho que ir de alguma maneira na back line deles. Isso! Continua fazendo, continua fazendo. Morri. Eu mato aqui. Nada, faz drag, agora faz drag, faz drag. Cheque, tá vendo? Pisou, pisou. Pronto, drag em nó. Travou a minha tela. Travou a minha tela. Travou, tá travada. Voltou. Calma, calma, vem pra cá. Me segue, cega. Torre reto, fala um beat, beat reto. O Jaxx dando a vida dele pra ganhar o jogo e falando assim, amém. Como se ele quisesse perder, ele tá perdendo porque quer. Otário. Horrornoso, um dos piores que o mundo já viu. Turacão, não. GG. Pronto! Ela se toque. A venda aqui. O, UTP no vídeo, deu certo. Agora eu vou jogar com a Sabrina,ami. Tchau, tchau.